E a gente continua falando agora de solidariedade, coisas boas, né? É que tem um orfanato em Goianira que está precisando de ajuda. A nossa equipe foi até lá para saber quais são as demandas desse local. Um lugar que respira a paz, abençoado pelo Sagrado Coração de Jesus e por Nossa Senhora de Fátima, é o lar de 13 crianças, vítimas de abandono ou que sofreram algum tipo de agressão. Trazidas para cá, ganharam uma nova perspectiva de vida. A instituição Amparo e Aprendizagem ao Menor Carente foi criada em 1982 na cidade de Posse. Em 2001 foi transferida para Goianira. O terreno, assim como todas as construções, foram possíveis graças às doações. A comunidade toda, ela começou a abraçar a causa, exatamente. As igrejas, principalmente a igreja católica, começou a fazer campanha, a gente teve campanha de piso. E assim, na época também, alguns alvarás foram destinados para cá, tanto do Judiciário como do próprio município do Meio Ambiente, eles também nos ajudaram. Hoje está praticamente terminada já, falta muito pouca coisa para a gente concluir a obra. A comunidade colabora principalmente com alimentos. De alimentação, eu acredito que 90%, 95% é de doação. Os não perecíveis, principalmente, na cesta básica, a gente vive 100% da comunidade. A gente informa a necessidade das crianças e o pessoal vem, ajuda, isso. Hoje, a principal demanda da instituição é um carro para fazer o transporte das crianças e também para a realização de outros serviços necessários. O problema é que esse veículo custa em torno de 60 mil reais. É um carro que a gente quer que atenda a todas as nossas demandas. A gente não tem um carro da instituição e a gente precisa muito de comprar esse carro. As crianças também precisam de outro tipo de doação, a de amor e carinho. Isso, o Marco Aurélio também pôde oferecer. Faz mais de um ano e meio que ele vem visitar a meninada, brinca a tarde toda. Segura, Samuel! Momentos inesquecíveis para elas e para ele também. A gente não sabe o tanto que é bom fazer caridade. Muita gente quer fazer, fica com medo. Então, tem que vir, abraçar a causa, porque é importantíssimo. As crianças precisam muito de caridade e de um carinho especial. E você, como é que volta para casa? Ah, feliz e morto de tanto correr com esses meninos aqui. Ah, foi embora, a bola! Legal demais, né? O Marco Aurélio, ele doa carinho, amor. E se você quiser doar também carinho e amor, pode ir até lá. Mas, se quiser doar mais do que isso, olha só, a doação pode ser feita ao amparo e aprendizagem ao menor carente. Nesta conta, na Caixa Econômica Federal, a agência é 3405, a conta poupança 14020-0 e a operação é 013. É isso aí, que você puder ajudar, com certeza vai ser muito bom.